De criança, para criança! Criando Juntos! Episódio de hoje, o passeio da turma! Finalmente chegou o grande dia! Nossa turma estava muito animada! Êêêê, Lisa! Todos os alunos do Year One Bee foram para uma fazendinha. Nós nos encontramos na escola. E fomos de ônibus. Na viagem, nós tivemos muitas brincadeiras. Chegando lá, nós ficamos encantados. Como era lindo e cheio de coisas para fazer. A gente andou de charrete. A gente andou de cavalo. Nós damos comidinhos puros-pufus. Deu até um pouquinho de medo. Entramos dentro de um formigueiro. A monitora explicou direitinho como que funciona. Os coelhinhos eram muito fofinhos. Demos bastante cenourinhas na boquinha deles. O almoço estava uma delícia. Comemos bastante. Temos bastante comidinha para as ovelhas. Elas eram muito fofinhas. E mansinhas. Brincamos, cheia amarelinha. Teve até um teatrinho. Explicando como é a colmeia de abelhas. Com a nossa professora fantasiada de abelha. Depois de muita diversão, chegou a hora de ir embora. Ah, que pena. Estava tão divertido. Na volta, a gente veio assistir no filme. Teve criança que estava tão cansada. Até dormiu no ônibus. Foi um dia incrível. Que nós nunca iremos esquecer. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.